Oi galera, como vocês já devem saber, o BBB 23 vai começar dia 16 de janeiro, ou seja, na próxima segunda-feira. Mas como Boninho já havia adiantado, esse ano a Casa de Vidro começará antes mesmo da estreia do BBB. E hoje, dia 10 de janeiro, os participantes da Casa de Vidro foram apresentados ao público. Vale ressaltar que a Casa de Vidro do BBB 23 está montada em um shopping no Rio de Janeiro. Quem apresentou os participantes da Casa de Vidro do BBB 23 foi a ex-BBB Ana Clara na TV Globo. A Casa de Vidro tem 4 participantes, 2 homens e 2 mulheres, mas só quem entrará no BBB serão um homem e uma mulher que o público escolher. Os fãs do BBB já podem assistir a Casa de Vidro pelo Globoplay e depois poderão votar. Quem tiver mais votos, entra definitivamente para o BBB 23. Veja agora todos os detalhes sobre os participantes da Casa de Vidro do BBB 23. Vamos lá! Uma das participantes da Casa de Vidro é a Giovana Leão, que é empresária e tem 25 anos. Giovana é de Campinas, São Paulo, e trabalha vendendo kits de alongamento de unhas. Giovana diz que está endividada e que foi emancipada aos 16 anos para ajudar no sustento da família. Giovana começou a fazer faculdade de Direito e Química, mas não concluiu nenhuma delas. Além de ser empresária, Giovana também é gamer. Ela participa de partidas de League of Legends e realiza transmissões ao vivo. Giovana contou o que já fez preenchimento labial, lipoaspiração, rinoplastia e colocou dentes de porcelana. Ah, ela também já deixou claro que ela não é ruiva. Seu cabelo natural é castanha. Outro participante da Casa de Vidro é o Gabriel, que tem 24 anos, é formado em administração e é modelo. Gabriel Tavares é natural de Ribeirão Preto, São Paulo, e contou que já ficou com algumas famosas, como Luísa Sonza e Gabi Lopes. Gabriel Tavares já viralizou um vídeo no TikTok com a presença de Anitta e, inclusive, nessa época, saíram especulações de que eles teriam ficado. Gabriel Tavares adora tatuagens e tem mais de 50 tatuagens pelo corpo. Sobre as primeiras impressões que as pessoas têm dele, ele disse o seguinte, abre aspas, A outra participante da Casa de Vidro do BBB23 é a Paula Freitas. Paula Freitas tem 28 anos, é natural de Jacundá, no Pará, e é biomédica. Paula saiu de Belém do Pará para estudar biomedicina em Goiânia e é funcionária pública há 8 anos. Paula também pratica crossfit e até já participou de um campeonato. A própria Paula Freitas se define como pessoa estourada. Ela disse o seguinte, abre aspas, Sou feliz e alegre, mas também bem exigente, determinada e consigo ir de 0 a 100 muito rápido. Sou muito estourada, não pisa no meu calo. Fecha aspas. Os pais de Paula são separados, mas antes de se separarem, ela presenciou várias brigas. E por isso, começou a frequentar a igreja e chegou a liderar o movimento jovem. Paula disse que eram brigas infernais e o que ajudou a lidar com isso foi sua fé. E por último, conheça o Manuel, que também está disputando uma vaga para o BBB23. Manuel tem 32 anos, é médico psiquiatra e é natural de Cuiabá, Mato Grosso. Manuel tem um namorado chamado Rafael e estão juntos há 11 anos, mas ambos podem se relacionar com outras pessoas. Antes de namorar Rafael, seu último relacionamento sério foi com uma mulher. Foi antes de entrar na faculdade e o relacionamento durou 5 anos. Seu perfil nas redes sociais é bastante discreto, mas ficamos sabendo que ele já fez residência no Canadá por 3 meses, é fã de Harry Potter, acredita em extraterrestres e assim como Paula Freitas, que está na Casa de Vidro, também faz crossfit. Comente aí. Baseado nessas pequenas informações, você está torcendo para quais deles entrar no BBB23? Lembrando que só entrará um homem e uma mulher. Deixa aí nos comentários e te espero no próximo vídeo. Bye!